De ponta a ponta é tudo três Vamos que vai, velho Esse, 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 esse é o dois pés do dedê Nas imagens feitas pelo helicóptero da Record TV O flagrante do poder bélico dos criminosos O registro aconteceu na comunidade do Caju, na zona norte do Rio Não tem papo pra comando, muito menos pra delight Que na tropa do paisão só tem bandido de verdade Condomínio tá fechado, se entra fica fodido Da cremente até o PA no Caju tá cheio de bandido O pai fortalece os crios, cria fortalece o pai E a meta é andar pra frente e nunca andar pra trás Se os puros estão do meu lado, os verdadeiros também Não me importa o outro lado, nós não rende pra ninguém Com o vermelho que é caô, mas na guerra se arrepende Chope, chuva de metal no Caju, quem manda é a gente Atilharia pesada, é os filhotes do paisão Filipinho de meiota, de parafá, o limão Jogador de meia-dois e o aluado também O magrão vem de AR com seu tamborzão de cem Na Amazon no couro come, é só tu tentar pra ver Vai escutar o meiota do Carretel e o DG Os cria tudo na pista, paqueando o favelão Tirando o plantão de glória firmado de pé no chão Fundo o mundo tá pesado, nosso hiper é na chatuba É a tropa do paisão caçando o sim de pelúcia Mano o papel e o bicudo, o ladrão e o pinim O cocão e o mano russo, o DN e o manim Vem o tela e o bolado, abadi o TK3 O dedeira e o 50, ataca 20 de uma vez Então vem, tu pode vir, muita bala vai voar Nós caça, busco o vermelho e os cuzão dos ADA Então vem, tu pode vir, muita bala vai voar Nós caça, busco o vermelho e os cuzão dos ADA Então vem, tu pode vir, muita bala vai voar Nós caça, busco o vermelho e os cuzão dos ADA Então vem, tu pode vir, muita bala vai voar Nós caçamos com o vermelho e os cuzão dos ADA Tá ligado, porra? Tem que caçar esses caras mesmo, porra Esse é o Império do Paizão, é o Caju, porra Essa porra aí De ponta a ponta é tudo três Esse, 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 esse é o 2P do DT Tchau